Música Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só pessoal, me deparei com a situação Como é que eu posso dizer? Diferente Eu nunca tinha pego E faz tempo que eu troco barras de LED LED, faço várias manobras Eu nunca tinha pegado Esse sistema De barras de LED No caso desse fabricante aqui Um fabricante da LG Eu nunca tinha pegado Barras de LED Desse sistema Vou estar mostrando para vocês aqui E uma situação que eu me deparei Que é diferente Pesquisei na internet e não achei nada Então resolvi fazer um vídeo Para estar mostrando para vocês A maneira que eu vou estar fazendo A solução, se você tiver esse mesmo problema Você vai estar provavelmente Olhando o meu vídeo Então vou estar mostrando para vocês aqui Direto na TV Algumas coisinhas que acontecem Eu deparei com essa TV Abri ela Para fazer o conserto no painel de LED Achei que tinha uma meia dúzia De barra de LED E aí só tinha duas barras de LED Uma TV grande Da LG E ela só tem duas barras de LED Para toda a TV Para começar Já é diferente isso aí O que acontece? Olha o tamanhão dos botões Os botões enormes Tipo duas barras de LED Se encostar a lateral Do botão aqui Do lado de uma barra Dá para botar duas barras Dessas de LED aqui A largura É largão Então o que acontece? Mas não é essa a questão A questão que a gente já olhou A tensão do LED Tudo direitinho Normal E nós nos deparemos Com a situação Que as barras Os LED estão bons Mas não estão acendendo Por quê? Porque essa barra Ela trabalha com a tensão Regulada por pontos Com diodos Zener Então esses diodos Zener Que tem aqui na ponta Apresentam problema E os LEDs não acendem Aí você não sabe Para que servem Esses diodos Zener Vai dois em cada ponta De barra aqui E fica perdido Aí eu vou estar fazendo A troca desses diodos Zener Aqui E mostrando para vocês Como identificar os diodos Quando estão com problema E como saber a tensão De trabalho dele Mas digamos assim Que você pegou Uma barra de Uma barra de De LED De um televisor E o diodo esteja torrado Aí você não tem como saber O que é esse diodo Como é que você vai descobrir De quanto é esse diodo Se está torrado o diodo Então você vai estar pegando assim Eu usei como referência Essa barra de LED Que essa barra de LED Na realidade é assim Aqui tem uma barra de LED Que vem até aqui Na metade Ela tem uma ligação Com a outra barra Que continua E vai até o outro lado Então O que acontece Então ela tem Uma linha de alimentação Quando entra aqui Entra o positivo Num terminal E sai o negativo Mas esse positivo Ele tem Uma interligação Aqui então Que um diodo Zenner vai regular Digamos Um jogo de De LEDs De uma Metade Que da barra inteira Mas no caso É uma barra E o outro Zenner Alimenta A outra parte De modo Que os dois Diodos São iguais A A A regulagem Que eles fazem Esses LEDs São dois e meio E eu olhei O diodo Tem um diodo Bom aqui Ele é cinco Então ele é um diodo De cinco Ele regula Cinco volts Para jogar Numa barra E cinco volts Para jogar Na outra Então ele faz Esse controle No caso Como trabalha Uma barra Em série Com a outra E entra e sai Se existe um problema Nos diodos A barra Para de funcionar Porque depende Da alimentação Dos diodos Dessa forma Apaga os LEDs E as vezes A pessoa abre E olha Vai achar Que é um problema De LEDs Queimado E nem sempre É um problema De LED Pode ser fonte Pode ser alimentação Pode ser nesse caso Diodos Zenner Que torraram São diodos Muito pequenininhos Fracos Poucos watts As pessoas Usam muitas horas O televisor ligado Acaba por esquentar demais Ele torra Ele queima Aqui mesmo Nem tem mais No lugar O diodo Ali tem o outro Mas está pifado Aqui Tem um pifado E um bom Ainda bem Que tinha um bom Para a gente Ter uma referência Esse diodo Nesse caso Dos LEDs Que são aqui Cada meia barra 2,5 volts Para cada barra Esse diodo Zenner Está limitando Em 5 volts Por que? Porque 5 volts É o máximo De tensão Que pode entrar Nessa barra Para acender Bem forte Clarear forte Porque o LED É 2,5 Se entrar 5 Ele vai clarear forte Correto? Correto Então o que acontece? Então Funciona dessa maneira Então eu vou estar ensinando Vocês Como identificar O diodo Zenner Para estar colocando Outro diodo Tipo Normal Aqui no caso Eu vi que esse diodo Aqui é de 5 volts Aí eu tenho aqui Um diodo De 5,1 volts Então esse aqui Serve para o que a gente quer Poderia ser 4,8 Que entraria menos Tensão para o LED Seria melhor Eu vou estar olhando No meu material Se eu não tenho De 4,8 Para regular em 4,8 Para esses LEDs Não acenderem muito forte Acender um pouquinho Mais fraco De modos Que vai ter uma vida útil E maior Para o cliente Mas eu vou fazer o teste Para vocês Aqui com um diodo De 5 5,1 volts Conforme está ali Na etiquetinha Nem foi tirado Da cartelinha Para mim estar mostrando Para vocês Fazer alguns testes Mostrando para vocês Como a gente Mede um diodo Como a gente sabe A tensão de trabalho dele Isso serve para qualquer diodo Sendo Zenner Você vai saber Identificar aí A tensão de trabalho dele Deixa eu posicionar A câmera aqui Numa posição Que eu posso estar medindo E vocês estarem visualizando As ponteirinhas aqui Do nosso gerador de tensão Isso aqui é um testador De LED pessoal Mas ele serve para testar A diodo Zenner também Por que? O diodo Zenner e um LED Eles trabalham da mesma maneira Então esse testador Serve para testar LED E também diodo Zenner Então a gente vai estar Mostrando para vocês aqui O testador O diodo Zenner As ponteirinhas Para a gente Fazer as medições Deixa eu desenliar aqui E mostrar para vocês Se você está gostando Do vídeo aí Está acessando o canal Pela primeira vez Para não estar perdendo Nossos novos vídeos Aí já vai Se inscrevendo no canal Para ajudar O canal pode estar Compartilhando esse vídeo Aí nas suas redes sociais Estar ajudando O nosso canal Para a gente Saber aí O que o pessoal Está gostando E está gravando Mais vídeos Nesse formato Para estar Postando aí No canal E vocês estarem Aprendendo aí Conosco Sobre eletrônica Tá Então tem umas ponteirinhas Aqui Temos diodo Temos testador A câmera Está pegando Aqui legal Vamos Está fazendo Essa medição Então Deixa eu passar Para vocês Uma coisa Aqui Assim Como eu estava falando O diodo zener Como vocês sabem Ele é Um diodo comum Vou tirar um daqui Para a gente poder Trabalhar só com o diodo Fica melhor De eu explicar O diodo zener Ele tem uma marcação Preta aqui Do lado Tá Então O ánodo Dele É o contrário Onde não tem a marca Preta E o cátodo É A parte Que tem o preto Que é a saída Então ele entra O positivo Na parte De Que não tem a marca E sai Na parte Que tem a marca Entra no ánodo E sai no cátodo Só que assim Isso Você vai conseguir Medir dessa forma Nos diodos Comum Comuns Aqui no diodo zener Ele vai fazer Ao contrário Como ele é um zener Ele é um regulador Na parte do cátodo Você vai estar botando A tensão positiva Que você quer regular E a outra Outro terminal Na ponteira negativa Aí você vai estar sabendo De quanto que é Esse diodo De quanto O quanto que ele regula Essa é a forma De você saber É Aqui eu não posso Botar a mão Com essas ponteirinhas Que tem mais de 300 volts Então eu vou estar Medindo pra vocês Aqui ó Aqui direto No 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 Em cima da Da banca Aqui do pano Sem encostar a mão Porque tem 300 volts Esse testador Não pode botar a mão ali Senão Eu iria segurar o diodo Botar os terminalzinhos ali Que nem um multiteste E mostrar pra vocês Mas eu não posso fazer isso Me daria um tranco Só não eu botar a mão ali Então a gente vai colocar Na parte do Ánado Do diodo A ponteira negativa E na parte do cátodo Que a parte de saída do diodo A parte positiva Porque ele trabalha Inversamente Polarizado Né Que vai estar regulando Então Dessa forma Você ao colocar A ponteira No outro lado Ele vai marcar Quanto que ele regula Deixa eu ver Se a câmera Tá pegando Direitinho ali O testador Pra vocês verem Que tá dando 5 volts Deixa eu botar mais perto Aqui Acho que aqui Vai ficar bom Essa minha câmera Eu não uso o display Então eu não sei O que ela tá gravando Às vezes Ficam uns vídeos Ruim Que eu tô mostrando uma coisa E na câmera Não tá pegando Espero que esteja pegando Aqui o testador Né Deixa eu botar Numa escala mais alta Pra vocês verem Que ele tá funcionando Olha lá Tá com 320 e poucos volts Por isso que eu digo Eu não posso botar a mão na ponta Que eu levo Em um chacoalhão Então eu boto Numa escala mais baixa Aqui Como eu sei que este diodo É de 5 Eu boto aqui em 200 Ou em 20 Vou botar em 20 Que vocês conseguem ver A escala maior ali Vê direitinho A ponteira negativa Do testador No álano Do diodo E a ponteira positiva No cátodo Aí você encosta aqui E vai tá marcando lá O que que ele regula Olha lá ó 4,94 4,95 4,96 Como ele regula 5 volts Ele tem uma tolerância De 5% Isso é normal Ele é um regulador Que tá regulando 5 volts Então E ao contrário Se você for medir Ele não mede Ó Ele não regula nada Ele Deixa passar o 0,7 Que é o Todo diodo 0,7 É o ponto Que ele arma Então ele simplesmente Ele arma O positivo pro negativo Mas ele não Não faz nada Ele simplesmente Faz a passagem De um lado pro outro Olha lá ó 0,85 E ele trabalha Com 0,7 É o ponto de fusão Que ele arma O componente Ele é fabricado Ele precisa No mínimo Pra ter Uma passagem De corrente Tensão Alguma coisa 0,7 É a partir daí Que ele começa a trabalhar Isso no formato De polarização direta No caso A gente tá fazendo O formato De polarização É Reversa Inversa É De modos Que a gente pega A parte de saída Do diodo Entra a alimentação O positivo Na saída dele No cátodo E na entrada dele Vem de entrar o positivo Pra conduzir Com um diodo normal Retificador Como ele é um zener Ele é um regulador Ele é inversamente Então ele vai Entrar o positivo No cátodo E no ádodo É um negativo E aí ele marca lá ó 5 volts Viram 4,98 Aquela tolerância De 5% É normal Então ele marca certinho Da mesma maneira Eu descobri ali Na placa Eu vou estar posicionando O multiteste Aqui numa outra posição Vou estar levando A câmera Pra vocês visualizarem Aqui O diodo Ali na placa Que eu vou estar medindo Na placa mesmo E vocês vão estar vendo Aqui no multiteste A tensão Que ele Está apresentando Deixa eu virar aqui E Vou botar mais aqui Que aí eu acho Que eu consigo Apegar O diodo Na placa E o testador E a gente Mede junto Eu vou mostrar Aqui na placa Primeiro Pra vocês verem Ali ó Que tem a Deixa eu pegar Uma coisinha Aqui Pra mostrar A pontinha Pra vocês Ali ó O diodo Essas coisinhas Pretinhas Que são os diodos SMD Ali tem a marcação Do lado dele Deixa eu ver A câmera Aqui Do lado dele Tem a marcação Ali ó Do diodo O ánodo Do lado de cá E o cátodo Do lado de lá Então ele vai Daqui pra lá A polarização Dele normal Mas como ele é O diodo zener A gente vai medir De lá pra cá Inversamente Então a gente Vai conseguir A ver De quanto Que ele regula Esse diodo Que tá bom E esse aqui Tá com problema E os outros dois Também tão pifado Então eu vou Tá botando aqui De novo Já mostrei Onde que eu vou Tá medindo E vocês vão Tá vendo aqui No testador Esse teste Então Ponteira vermelha Vai na parte Do cátodo Ponteira negativa Vai no ánodo Ao encostar aqui Ele vai dizer lá 4,85 Ele é um Um diodo De De Dá pra se dizer Que esse diodo Aqui na realidade 5,20 Deixa eu tirar Aqui Ele mudou um pouquinho Vamos ver Que ele pode ser Um diodo De 4,8 Que é o que eu já Vou colocar Vamos deixar ele Estabilizar um pouquinho E ver se ele muda Não Ele tá dando 5,2 Volts Ele pode estar Um pouquinho Alterado Mas ele é um diodo De 5 volts O que acontece Se ele não é um diodo De 5 volts Que ele é um 5,1 Por exemplo 5,2 5,3 Ele Se a gente botar Um de 5 Um de 4,8 Que é o que eu vou Ver se eu acho Ali um mais fraco Pra botar Pra acender mais fraco Essas barras de LED Força menos É Isso é melhor Porque Quanto menos tensão Eu colocar aqui Melhor Porque o LED É 2,5 Ele vai chegar A 5 volts No caso Aqui Do original Ele vai chegar A 5,2 volts Então 5,2 volts É mais alto Vai forçar mais o LED Do que 5 Ou 4,8 Que é uma tensão menor É muito melhor Pra vida útil do LED Então ele tá dando aqui 5,2 volts 5,17 Então ele quer dizer Que ele pode ser Um diodo De 5,2 5,1 A gente vai botar De 5 ou de 4,8 A gente já achou Um de 5 ali Vamos olhar Se a gente acha Um de 4,8 Vamos tá Tirando esses diodos Daqui Esses dois E os outros Da outra barra E vamos colocar aqui Dois diodos Normais Zener De mais watts Ali melhor Pra fazer Essa regulagem Depois a gente Vem fazer As alimentação E conferir Se a barra Vai acender Normalmente Ou se tem Algum LED Com problema Mas antes De ver A barra de LED A gente precisa Resolver Esse problema Da entrada Da tensão Que as vezes Só não resolver Ela já Resolver O problema Do televisor E fazer Essa correção De baixar Um pouquinho Conforme eu Passei Pra vocês Então é Dessa maneira Que se vocês Pegarem um Televisor Da linha Dessa aí Que tem Os diodos Na ponta E você Não sabe O que fazer Não pode Botar um Resistor Deixar ligado Direto Não pode Deixar aberto Não acende A barra de LED Então Tem que Botar o Componente De trabalho Do projeto Original E pra você Saber qual é O componente Que vai Você vai Estar olhando Dessas duas Maneiras Se você Não tiver Nem um Diodo Em condições De trabalho Normal Você vê A tensão De trabalho Do LED E coloca Um diodo Com o dobro Da tensão Do LED Do dobro Pra um pouquinho Menos E não mais Conforme eu falei Pra vocês Pra não ficar Uma tensão No máximo Do LED E arriscando A queimar LED Então Pode colocar Um pouquinho Menos Vai conseguir Resolver O problema Do seu Televisor Dessa forma Eu procurei Ver se eu Achava alguma Coisa Na internet Desse tipo De LED De diodo E não Encontrei Nada Então Provavelmente Quem tiver Algum tipo De problema Com esses Diodo Zener Em televisão Vai estar Assistindo Esse nosso Video E entendendo Como que Você pode Estar resolvendo O problema Do seu Televisor Dessa forma Então Seria isso Pessoal Se esse Vídeo Foi útil Para você Se inscreve No canal Dá aquele Like Positivo Estará Ajudando O canal Você vai Ali No sininho Das notificações Ali No pretinho Dá um Clique Vai Em todos Clica Também O youtube Sempre que a gente Postar um Vídeo Novo Nosso Canal Você Será Notificado Para não Perder Nenhum Vídeo Novo Do nosso Canal No mais Seria isso Um abraço Até o próximo Vídeo Valeu Vídeo Vídeo